Olá a todos, neste vídeo vou ensinar a fazer torta de ovos queimada. Espero que gostem e agradeço que deixem um like, partilhem e sigam-me para mais vídeos e receitas. Para fazer a pasta fina para a torta é necessário 6 ovos, 100 gramas de açúcar fino, 100 gramas de farinha 55 sem fermento, 1 colher de chá de aroma de baunilha e desmoldante ou manteiga para untar a forma. Juntar os ovos com açúcar e o aroma de baunilha e bater até formar um creme fofo e esbranquiçado. Peneirar a farinha diretamente no batido com um peneiro de rede fina e envolver delicadamente com uma colher até ficar uniforme. Untar uma forma ou silicone de 35x25 cm com desmoldante ou manteiga, verter o batido na forma e espalhar bem. Se gosta das minhas partilhas e quer apoiar este projeto, mande estrelas nos comentários da minha página no Facebook ou torne subscritor no site Tradições Doces e ganhe acesso a vídeos e receitas em exclusivo. Cozer no forno pré-aquecido a 220 graus durante cerca de 6 minutos, retirar do forno e deixar arrefecer um pouco. Desenformar a pasta em cima de uma folha de papel vegetal. Virar a pasta com a capa para cima e umedecer com calda de açúcar aromatizada com pau de canela. Barrar a pasta de pão de ló com uma camada de doce de ovos. Enrolar a pasta com a ajuda da folha de papel vegetal e apertar bem o rolo. Barrar a torta por fora com uma camada de doce de ovos. Barr Aparar os rebordos da torta com uma faca de serra e barrar com doce de ovos. Pintar a torta com gema de ovo ligeiramente batida. Se gosta das minhas partilhas e quer apoiar este projeto, mande estrelas nos comentários da minha página no Facebook ou torne subscritor no site Tradições Doces e ganhe acesso a vídeos e receitas em exclusivo. Com a ajuda de uma espátula grande, transferir a torta para um tabuleiro forrado com papel siliconizado. Levar a torta ao forno pré-aquecido a 240 graus até ficar a gema queimada cerca de 5 a 6 minutos. Com a ajuda de uma espátula grande, transferir a torta para uma travessa. Decorar a torta com fios de ovos e servir. E chegamos ao fim de mais uma receita em vídeo. Espero que tenham gostado e agradeço que deixem um like, partilhem e sigam-me para mais vídeos e receitas. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto